MÚSICA MÚSICA Hora de falar de beleza E pra falar de beleza, é claro, nós estamos aqui na Clínica Estética Vivens E eu vou começar essa matéria, gente, dando um recado super importante Então, ó, fiquem muito atentas Porque, é claro, nós estamos no mês das mães E vocês sabiam que todas que ligarem aqui pra Vivens Que vierem aqui fazer uma avaliação E fazer os tratamentos na Vivens durante esta semana das mamães E que disserem que vieram pelo Feminíssima ou pela Agenda Vão ganhar 30% de desconto É muita coisa, é um presentão, não é? Então, fiquem atentas às nossas matérias Porque, gente, a Vivens tem tudo pra deixar a gente mais rejuvenescida Mais bonita, de bem com a vida Todos os tratamentos estéticos que a gente precisa E hoje nós vamos falar, vocês sabem de quem, ó Microagulhamento Cada aparelhozinho desses aqui Ele é individual, ele é descartável Cada pessoa usa o seu Eu estou aqui com a Mônica Que vai nos falar sobre microagulhamento Em primeiro lugar, Mônica Esse aparelho aqui, ele é usado um pra cada pessoa, não é? Ele é aberto na frente do ambiente Sim, esse já vai ser descartado Ele não tem contato nenhum com o ambiente Antes da gente fazer a aplicação Pra não contaminar o aparelho Ele é totalmente descartável Usou uma vez, pode fazer diversas áreas do corpo com ele Na mesma paciente É facial e corporal Isso é muito importante, gente A gente levar em conta Pra fazer num lugar sério Sempre que a gente for fazer esses tratamentos estéticos É importante, porque pra tu fazer a aplicação Do microagulhamento Tu tem que ser um profissional especializado nisso, não é? Sim, sim O microagulhamento, ele é uma técnica um pouco mais complexa A pessoa tem que ter uma formação Tem que ter o curso de microagulhamento Pra aplicar a técnica correta E não causar danos à pessoa A gente quer deixar a pessoa mais bonita, não é? Pois é, a gente fala em microagulhamento E já fica assim, assustada com as agulhinhas Mas isso aqui é praticamente um dolor, não é? Sim, é uma microagulha Microagulha Então não é nada que causa uma dor insuportável A pessoa aguenta, é super tranquila Tá, então agora nós vamos à parte boa Quando é que a gente... Pra que que serve o microagulhamento? O que que ele trata? O microagulhamento, ele é o quê? O nome específico dele é indução percutânea de colágeno O que que é isso? Com esses microagulhinhas que a gente tem no rolinho A gente aplica sobre a pele Causando microlesões, que a gente chama Tá O que que a gente faz com isso? A gente causa todo o processo inflamatório Que a pele, então, entende que a pele tá machucada Vai ter que fazer todo o processo inflamatório Ativando colágeno, elastina, fibroblastos A pele se regenera A pele se regenera sozinha Tá, e são necessárias quantas aplicações Pra te ter um resultado mesmo? A gente indica, depende de cada caso A gente indica de 4 a 5 sessões, tá? Com um intervalo de 30 a 40 dias E depois que tu termina, qual é o resultado? O que que a gente vê? Uma pele mais viciosa Mais... Iluminada Mais jovem também Também Ele é pra rejuvenescimento facial Tá Ele trata como um todo Ele pode ser pra envelhecimento Tá Pra ruguinhas Pra flacidez Pro contorno facial Até pra esse contorno Pro contorno ele é maravilhoso Tá Ele trata manchas Melasma Melasma É um dos poucos tratamentos que a gente pode fazer Porque diferente dos lasers Da luz pulsada Ele não tem calor Claro O melasma com calor Ele é ativado Então o melasma fica mais escuro O que a gente não quer Existe alguma indicação de tipo de pele ou não? Qualquer pessoa pode aplicar? Não O microagulhamento tem esse lado bom também Que ele trata todos os fototipos Até os mais altos Não tem problema por não trabalhar com calor Ele trata sequela de acne Aqueles buraquinhos que ficam Peles que tiveram muita acne Ele trata estrias também Porque na estria Porque na estria o que a gente quer É fazer uma regeneração Claro Porque a estria tá ali Ela tem uma pele que precisa ser Machucada Pra se regenerar Então ele é bom pra todos os tipos de pele Todos os tipos de tratamento Sim, até há pouco tempo a gente não tinha nada pra estria Não É, a estria é uma coisa bem complicada E ele veio como um coringa Ele é maravilhoso Tem resultados muito bons nas estrias Assim como em todos os outros tratamentos É bárbaro E vocês pensam que é só isso que ele vem e faz? É claro que não É claro que não, né? Mônica Tem a limpeza de pele Tem microagulhamento Criolipólise Luz pulsada Drenagem Todos os tratamentos corporais Carbocoterapia Rádio frequência Seus faciais peelings Agora no inverno Super indicado fazer um peeling Então a gente monta o protocolo Conforme que a pessoa precisa Gente, essa avaliação Ela não tem custo nenhum Você vem aqui na Vivens É montado o seu protocolo Feita uma avaliação Que é super importante Tu avaliar o cliente E não sair fazendo de qualquer jeito E a gente pode dispor de qualquer Uma dessas tecnologias a nosso favor A Vivens é a clínica estética Que está bombando agora Aqui em Porto Alegre Venha você pra cá também Porque aqui a gente faz Esses tratamentos com toda a segurança Existem muitas pessoas Oferecendo pacotes Procedimentos E a gente tem que ter muito cuidado Cuidado onde faz, não é Mônica? Isso é fundamental Porque querendo ou não A gente está mexendo com pessoas Não é? E tem que ser bem feito Não é? É O organismo ele reage de diversas maneiras Então tu tem que saber O que pode fazer O que pode acontecer Pós um procedimento Com certeza Então tenta sempre se atualizando Sempre estudando E o cliente é claro Ele quer se sentir apoiado Tu ter alguma coisinha assim lá Escamou um pouquinho Liga pra Vivens Que a Vivens dá todo esse apoio Que é super importante E essa semaninha gente Com 30% de desconto Não dá pra perder Não é Mônica? Mônica e a pessoa que comprar esse tratamento Pra aproveitar esse desconto de 30% Nessa semana Nessa semana Ou até se tu vai presentear alguém com isso E essa pessoa não tem disponibilidade pra fazer agora Esse mês Ela pode dispor desse tratamento com os 30% E fazer quando ela puder? Não pode sim Não tem problema É só a gente cuidar Exatamente que tratamento que a gente pode fazer O microagulhamento ele é indicado pra fazer durante o inverno Claro Então a gente não pode passar muito tempo pra não chegar no verão Mas a gente conversa A gente vê com a pessoa Quando que ela pode O que ela pode fazer Sem problema nenhum Perfeito Então ó Corre Telefone no aerocomercial Marca sua avaliação Que somente nesta semana Você consegue fechar os tratamentos Com 30% de desconto Indica aí pelo Feminíssima Ou pelo Agenda Que o atendimento é super especial Não é? Aqui na Plínio Brasil Milano Com estacionamento Número Mônica 126 126 Muito fácil de achar É uma casa cor de chocolate Numa esquina Assim Uma casa de esquina Linda Com estacionamento E toda segurança Semana que vem a gente volta direto aqui da Vivens